Um minuto que faz a história do filho aqui, ficou desligado a Carol quando passaram no final, e ele não quis citar, aí a professora subiu com ele aí, aí ele falou, ele falou, já disse que não está jeito, ele disse. Oi, aproveitou. Ué, tá com a prima história que está dizendo aqui. Ele disse que queria entrar na televisão. Por quê? Quer jogar, tenta na televisão. Eu vou dormir noco meio hoje. Você vai dormir aqui, ó. Eu dormi tarde as últimas duas noites, eu já falei, eu senti cansado. Eu fiquei cansado. É esse cansaço que eu sinto todo dia.